Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As autoridades do Ministério da Saúde e da Justiça de Timor-Leste estão a trabalhar para isolar os reclosos infetados por Covid-19, disse Rui Maria de Aroso. As autoridades do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça estão a trabalhar em conjunto para organizar o isolamento dentro da cadeia, dentro do estabelecimento prisional. É claro que do ponto de vista público é importante isolar os que já são detectados para não contraírem a doença aos outros. Como viu no relatório, os números de hoje demonstram que cerca de 60% da população prisional não está infetada, portanto é preciso protegê-los também nesse sentido. E é claro que uma das medidas imediatas que está a ser tomada é isolar os positivos, separá-los dos que ainda estão negativos. Em Dili, duas pessoas estavam infetadas, mas recusaram de ir para o isolamento e preferiram voltar para casa. Os dois acabaram por morrer com Covid-19. Uma outra questão tem a ver com duas das mortes que foram anunciadas ontem, esta informação que está no comunicado é que as pessoas se recusaram a ir para o hospital, que as pessoas estavam com sintomas, imagino, não sei com que gravidade, mas que recusaram sair para o hospital. Pode dar umas informações em concreto sobre esses casos, que é, presumo, um de Liquiçá e um em Caicoli, em Dili. Sim, o de Caicoli foi detectado no dia 7 de maio, mas a família e a comunidade ao redor contestou o resultado, não quiseram aceitar o resultado, não quiseram aceitar que era Covid-19. e a senhora tinha também uma comorbidade e passado alguns dias, portanto, no dia 13, ontem, o hospital relatou que apresentou-se no hospital essa senhora, mas já em condição, já morta no caminho. Mas a família continua a contestar que não há Covid, não há positivo, apesar dos esforços feitos pelos líderes comunitários, pela administração municipal de Dili e também pelas equipas de saúde, a mostrarem o resultado do laboratório, mas eles contestam e não querem aceitar o funeral, seguindo o protocolo das pessoas que morrem com o Covid. É claro que há risco, há risco da propagação do vírus dentro da família e também ao redor, na vizinhança, mas isto é um risco, é claro que do ponto de vista de saúde pública não é bom, mas neste momento não há outra maneira senão tentar convencê-los a aceitar, mas até agora não aceitaram ir e estão a organizar o funeral como se fosse uma coisa normal. O Delixá foi detectado no dia 11, foi detectado já com sintomas respiratórios, mas rejeitou hospitalização, regressou ao Delixá e ontem faleceu. Mas neste caso, os familiares aceitaram um funeral com o protocolo do Covid e o serviço de saúde do município de Delixá, com o apoio das equipas do Ministério da Saúde e do Centro Integrado de Gestão de Crises, estão a apoiá-los para organizar o funeral na base do protocolo adotado para Timor-Leste. Podemos saber as idades dessas duas pessoas? Eu não tenho essas idades agora, neste momento. Mas eram pessoas de mais de 60 anos, mais jovens? Menos de 60 anos, sim. Ok, obrigado. Em Portugal, algumas dezenas de guineenses manifestaram-se contra a visita do presidente português à Guiné-Bissau esta semana. Os manifestantes consideram ser uma forma de Marcelo Rebelo de Souza mostrar que está ao lado de um golpista. Nós viemos aqui a manifestar contra a ida de visita do vosso presidente Marcelo Rebelo de Souza à Guiné-Bissau. Eu sou guineense, eu sou democrata, eu sou defensor dos direitos humanos, eu sou homem que respeita a lei. Nós estamos contra a visita do Marcelo Rebelo de Souza à Guiné-Bissau por uma simples razão, porque neste momento Guiné-Bissau não é democracia, não existe democracia. Lá em Guiné as pessoas não têm uma vida assim, sossegada, as pessoas ficam com susto e sem rumo e sem decisão concreta. Porque a Guiné-Bissau antes era país democrata, mas nós deixamos de ter a democracia depois este golpe de estado de 27 de fevereiro por o vosso assaltante de poder. O sujeito que não é democrata, ele não ganhou eleição, ele é ditador, ele é ignorante, ele é analfabeto, não pode assumir a cargo de presidente da República de Guiné-Bissau. O senhor presidente Marcelo Rebelo de Souza vai ser um bocadinho mais inteligente, porque isso não é momento para ir à Guiné-Bissau com a situação que estamos a atravessar lá no Guiné-Bissau. O povo está a sofrer, as pessoas foram massacradas, isso não é momento, não é momento, não é hora H. Na Guiné-Bissau, os advogados de Zamara Induta e de Bugo Nachuto denunciaram que o Estado lhes mandou retirar a segurança pessoal e que ambos estão expostos a todos os riscos. É do conhecimento do público que essas pessoas exerceram funções de alta responsabilidade neste país, que nesta altura devíamos estar a homenageá-los, louvá-los por tudo quanto fizeram para este país. É do conhecimento público também que recentemente o Estado de Guiné-Bissau retirou-lhes a segurança que tinham aqui. Segurança porque a lei manda que as pessoas, no exercício das suas funções, de alta responsabilidade como eles exerciam, não só, e mesmo deixando de exerceres a função pela patente, ainda o Estado tem a obrigação de assurá-los. Supostamente estaria ligado à questão que está a pairar nas redes sociais a uma alegada reunião que houve em Pachela. Mas isso, a fonte seria a partir da imprensa também. Desde logo não há matéria. Os professores de Portugal exigem negociações com o governo sobre o envelhecimento da classe docente, que representa um problema para o futuro da profissão. Hoje estamos aqui para falar desta situação do envelhecimento e da necessidade do rejuvenescimento da profissão do centro. Neste momento o corpo do centro está cada vez mais envelhecido e o fosso que é criado entre os professores e os alunos é cada vez maior. E isso não é positivo para a aprendizagem dos alunos e para além das doenças, do envelhecimento dos professores. Então, nós exigimos que todos os trabalhadores, incluindo os professores, tenham um regime de aposentação de 40 anos de serviço, independentemente da idade. Nós queremos que haja diálogo para podermos encontrar uma forma de, progressivamente, faseadamente, as pessoas poderem sair, os mais velhos, e aliás o próprio governo poder também cumprir compromissos. Por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação em campanha eleitoral para esta legislatura comprometeram-se a que os professores com 60 ou mais anos, desde logo os da monodicência, mas generalizando o compromisso, iriam ser criadas situações para reduzir o número de alunos e o número de alunos de trabalho eleitivo, substituindo por outro, até por apoio a jovens, e até agora não fez nada nem apresentou propostas. Cerca de três centenas de enfermeiros estiveram a desfilar pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, numa manifestação que visa assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro. Exigiram a resolução dos problemas que afetam a classe. Nós hoje vimos aqui o Ministério da Saúde exigir o reinício da negociação coletiva que diz respeito aos enfermeiros. Portanto, é um processo que foi interrompido unilateralmente pelo Ministério da Saúde em 2019, em outubro, assim que tomou funções este governo, e portanto devíamos exigir neste dia tão especial para todas as enfermeiras e enfermeiros o reinício dessas negociações, porque consideramos que os salários têm que ser reajustados, tem que haver também uma concertação naquilo que diz respeito às proporções dos enfermeiros. Hoje um enfermeiro começa a trabalhar, ganha o mesmo que outro que já trabalha há 20 anos, e isto não é digno, não é justo, e é preciso alterar, e só com o reinício das negociações é que é possível alterar isso. A informação que temos é que é regularização de contratos que estavam a termo em sete e parte são a tempo indeterminado. Isso não será suficiente. Temos notícias também de ontem que nos dão conta que cerca de 2 mil viram os seus contratos terminados, ou em breve serão terminados, e portanto isto não é uma solução. Para além da questão da contratação de novos enfermeiros, é preciso valorizar aqueles que já estão no Serviço Nacional de Saúde. É preciso abrir concursos para especialistas, concursos para enfermeiros gestores, porque já chega de nomeações só pela cor dos olhos, ou só pelo cartão político, pela cor política. Nós exigimos concursos, exigimos avaliação de desempenho justa, e assente na meritocracia e na competência de cada enfermeiro. Estamos hoje neste intersal do enfermeiro para enaltecer o grande desenvolvimento da enfermagem, o grande papel, o profissionalismo, o empenho e a dedicação que os enfermeiros dão todos os dias, o inquebrantável esforço para responder às pessoas, aos cidadãos, famílias, grupos e comunidades. Mas também, simultaneamente, porque este esforço é socialmente reconhecido, é politicamente aplaudido, mas isto também exige medidas de condições de trabalho. Então é fundamental que o Governo resolva o essencial do que são problemas centrais dos enfermeiros. Desde logo, a célebre e famigerada contagem dos pontos a todos os enfermeiros, e a negociação de uma carreira única, que de facto valorize todos os enfermeiros, que resolva injustiças e desigualdades, e que compensa o risco de aposidade, designadamente através da apresentação mais cedo, bem como a vinculação dos precários que lhes foi anunciada. Acho que a transversal à profissão é o sentimento de injustiça, de haver colegas com 20 anos de serviço, que têm exatamente o mesmo ordenado que colegas contratados há pouco tempo. Claro que o nosso trabalho, já sabemos que é difícil, é penoso, e vemos, no entanto, que o Governo não quer saber nada disso, e continua a idade da reforma nos 67 anos. É impossível um enfermeiro, fisicamente e mentalmente, trabalhar até os 67 anos. Isso é impensável, não sei porque é que se continua com este tipo de medidas. É o mesmo sentimento de injustiça generalizada a todos, porque neste momento existem outras profissões, por exemplo, e estou a falar, até o Ordenar Mini que tem vindo a aumentar, e bem, que devia aumentar muito mais, mas que estão a aproximar-se completamente do nosso valor de ingresso, que é o grosso dos que estão aqui. Então, onde é que há a diferenciação? Mas vale fazer uma profissão qualquer, que à partida não tenha margem de erro, que não tenha risco para a minha saúde, e que a pessoa mais, igualmente, o salário é idêntico. Cerca de 100 bancários estiveram a manifestar-se em frente à sede do Santa Dertota, em Lisboa, contra os despedimentos de 100 a 150 pessoas anunciadas pelo banco. O protesto foi organizado pelo Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários. Queremos várias coisas. Primeiro, que haja um processo voluntário, transparente, em que cada trabalhador tenha acesso às informações, e depois decida se quer ou não quer expor o seu caso individual, e com isso tomar a iniciativa do contato. Queremos que seja, que haja o máximo de informação possível, que ela seja padronizada, que as pessoas tenham uma verdadeira oportunidade de se manifestar, se têm interesse ou não. Segundo, queremos fazer isto diluído ao longo do tempo. Terceiro, queremos condições substancialmente melhoradas. E, finalmente, não vamos compaginar com as ameaças de que não há solução, não há alternativa. Há sempre alternativas na vida, e uma delas começa por dizer que rejeitamos este pensamento único. Portanto, acho que há muito trabalho para fazer. Nós, repito, estamos desde outubro disponíveis para negociar, para dialogar, e para ajudar a encontrar soluções que dinifiquem as pessoas, que as coloquem como centrais no processo, porque nós acreditamos que as pessoas são o alfa e o ômega de tudo. Sem pessoas, isto são máquinas, e nós não queremos viver num mundo impessoal, despersonalizado e de máquinas, não queremos. Aquilo que até então era uma questão pacífica passou a ser através de um processo mais musculado, com bastante pressão sobre as pessoas, até num tom intimidatório, não é? As abordagens que eram feitas. O banco, a partir dessa altura, assusturou-se numa empresa externa, para o efeito, e as abordagens realmente tornaram-se bastante agressivas, podemos dizer. Nós temos pena que estes promotores não tenham tido a mesma atitude que outros três sindicatos, com os quais já foi possível chegar a um acordo para garantir proteção de saúde nos SAMS, para os colaboradores que sejam objeto de rescisão amigável, e gostaríamos que da parte destes promotores, do SAMS 4, que houvesse a mesma atitude. Nós fizemos propostas em fevereiro, no mesmo sentido, mas infelizmente até hoje, apesar de se manterem em contactos, que têm existido sempre e estão sempre abertos, ainda não tivemos qualquer resposta. Se essa resposta for a oferecer? Gostaríamos que não nos deixassem como última alternativa rescisões unilaterais. O banco não está interessado nisso, não tem qualquer vantagem nem interesse nisso, queremos acordo. Forma-se informações de horas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto